Caraca, o cara usa a butter, a single butter from United States, aí chegava aquela manteiga quálida aqui. Foda-se, mano. Não tô enganando a audiência, só tô. O mundo é o grande teatro, né? Cada um usa suas armas, não é mesmo? Então é essa nossa. Brasil. Brasil São Vicente. Nice to meet. E põe no TikTok. Por quê? Porque eles não podem usar a Supremo Court, o Court de Marshall lá, não, a Supremo Court falou que não pode. Então eles não podem gravar, a gente grava e ainda põe vídeo, from USA. Foda-se, dentro do TikTok, ganhar uns 5 trilhões de views, tudo nos Estados Unidos, que o sulista não vai ver a comida que a gente faz. Tudo, tudo, tu vai fazer nacho, um abacate? Não, fazer brócolis com coisa sofisticada. Um rabo de vaca, um rabo de visão, entendeu? Esse tipo de comida, né, mano? Um frango Chester, decorado, um turkey assado. Os caras vão gostar, mano. Põe fé. No fogão alheio, em Minas, os caras vão, porra, vão adorar. Vão botar no TikTok, eles não podem, vão se morder. Aí eles vão querer lutar lá, fazer uma lei que pode o TikTok, aí já é tarde. Todo mundo vai seguir na gente, mano. Vou falar quem é ele, ó. Pô, é uma ideia, cara. Essa é a ideia, entendeu? Quem é daqui é daqui, vai fazer também o mesmo esquema. Aqui, ó, galera. Tem que usar imaginação, inteligência. Supreme Court tirou o TikTok. Essa é a hora de ganhar dinheiro. Worldwide leader em cookie, né, assim, coisa, entendeu? Canal 2 aí, você quer que canal 2 me segue? Talita, Rafaela Ribeiro. Ninja. Escuta o que eu tô falando. Escuta. É leão. J.C. Maridona. Põe no TikTok em inglês que o bagulho vai virar. Tenha fé nisso, meu irmão. Põe a fé. Agora eles se lascaram. Inclusive, os Illuminati vai gravar e ninguém vai ver. Vai ver nós que é do 2. Vai por mim. Faz feijão ainda. Faz feijão ainda. Faz feijão. Feijão, menina. Minas beans. To you all. To you to see. Ele folga de orion. The orion. The gale. O bagulho vai virar. Just like Wisconsin. Wisconsin. North of Highlands. Beans. Highlands do São Vicente, cara. Porra. É nóis. Highlands do São Vicente, mano. O Mister lá vai se ponder, mano. Aí ele vai começar a gravar também, tá vendo? Notes. Isso sem vestir. De graça, hein? In on YouTube. Barbecue. Porra, barbecue. O barbecue daqui, minha manhãzinha de frango. Vários. Eu compro várias. Coraçãozinho. Little Heart. Eles não tem isso aí. Little Heart de Chicken. Little Sea All. Aí tu põe aquele vinho, fake vinho. Mistura ali. O cara acha que, porra, caralho, o cara meteu no vinho. Vinho chileno. Aí tu fala que é chileno. Mentira. Porra, meu. Aí, eles não estão gostando. Eles não gostam do que a gente fala. Então, eu vou embora. Não está engraçado. Mexeu no bolso deles, não está engraçado. Mexeu um centavo, eles ficam bravos. Sea All, hein? Não acabou a bateria. Não acabou a bateria, meu irmão. Vou ficar filmando aqui até acabar. Então, hoje eu entro as duas. Meu irmão, a bateria está no xizinho. Essa aqui, 4K, outra K. Ela está no xizinho vermelho. Pode gravar, viu? Dá uns nove, dez minutos no xizinho. Olha a bolinha, 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 bolinha. Bolinha, bolinha dele, bolinha dele. Vamos junto, hein? Vamos fazer o aí. Bora, bora. Bora, bora. A hora de atacar. Ataque. Filosofia, ataque. Regretulado. Não acabou, vou ficar filmando aqui. Pena que não tem gostosa. Senão, eu ficava filmando as gostosas. Tem as horas. Tem mulher da barraquinha. Tem mina da barraquinha. Tem as aposentado, para quem gosta de idade. Tem a Vicentina, que é local. Tem a Vicentina, que é local. Vai ter o almoço. Vai ter o almoço. Futuro, que se alcança. Passos, passos lábios. O auge é 55 anos. Olha, mas... Essa aí tá muito brava. Tá ilustrado, tá ilustrado. Ela é, né? Aquela é mesmo, ela é bem. Mais que isso daí, se eu ver. Faz igual. Fat. Fat in over. Ó, cachorro, cachorro, cachorro. Você parou, velho. Caramba, o cachorro disparou, mano. Ah, tá pegando as... Vai pegar o outro agora, quer ver? Pegando as pombas. Não gosta de pomba o cachorro, olha lá. Ih, chegou o outro. Olha lá, chegou outro para pegar ele, olha lá. Ih, é briga. Mano, tá vaziozão e tá quente, cara. E hoje é feriado.